A maioria dos carros é do tipo picape, própria para o trabalho de campo. Os 162 novos veículos foram entregues pessoalmente pelo governador Jax Wagner aos diretores das 31 diretorias regionais de saúde situadas em micro e macro regiões que abrangem todo o estado. Foram investidos na renovação da frota 12 milhões e 200 mil reais. É mais uma ação de reforço ao combate da dengue. Nós priorizamos primeiro repou as ambulâncias, todos os hospitais tiveram sua frota de ambulâncias com novos veículos, compramos UTI imóveis para todos os principais hospitais que não tinham. Com isso nós vamos ter essas equipes nas 31 regionais de saúde do estado com veículos para fazer o trabalho de campo, de supervisão, de acompanhamento e reforçando com isso a capacidade das diretores regionais de saúde de apoiar os municípios no combate inclusive ao mosquito da dengue. Para debelar o Aedes aegypti, 42 profissionais de saúde das forças armadas vão ser integradas às equipes do estado. Cerca de 10 médicos venezuelanos também chegam hoje de Caracas para reforçar o trabalho.